Vamos aos carros então, categoria 1, eu selecionei, dessas categorias todas, eu selecionei um carro de cada formato, vamos dizer assim, então eu tentei selecionar um ou dois sedãs, tentei selecionar um ou dois SUVs, pick-up trucks, uma van, vocês vão ver que eu misturei bastante aqui, tentei colocar dentro de várias formas para as pessoas terem uma noção boa, tá? Então, categoria 1, são os carros mais baratos, vocês vão achar carros mais baratos do que isso, porém com uma milhagem muito grande e muito tempo de uso, talvez 5, 6 anos de uso, mas com uma milhagem muito grande, eu tentei pegar carros confiáveis que eu compraria se eu estivesse agora me mudando para os Estados Unidos, tá? Primeiro, que é um carro que eu gosto bastante, é um carro super confiável, esse carro não quebra de jeito nenhum, já tive um carro desse, que é o Toyota Camry, tá? Um Toyota Camry 2018, eu vou deixar tudo aqui na tela para você ir vendo, com a pesquisa e tudo mais, se você quiser acessar lá o site, tá aí inclusive, Toyota Camry 2018, você vai pagar 19.500 dólares, lembra? Vamos colocar aí, 20.000 dólares, se você dá de entrada 20%, 4%, 30%, 6.000 dólares aí, o resto você parcela em até 72 vezes, eu acho que é um número bacana que a maioria vai fazer para vocês com essa taxa de juros. O segundo carro que eu eventualmente compraria, seria uma segunda opção minha, seria um Corolla 2020, esse carro também é um carro super confiável, também tive Corolla, gosto muito do Corolla, é um carro super justinho, vocês vão ver que esse aqui que eu escolhi especialmente, ele vem com o pacote completinho, ele é super bacana, é um carro muito legal também, 20.000 dólares, um pouco mais caro do que o Camry, mas o Corolla também é um pouco menor do que o Camry, e o Camry tem mais equipamentos do que o Corolla, então eu particularmente iria para o Camry. Quem quer um carro mais novo, um ano mais novo, o Corolla pode ser uma excelente opção, tá? Uma SUV, eu escolhi na verdade duas SUV, primeiro a Buick Encore, gosto muito da Encore, gosto muito da Enclave, eu aluguei meu, eu tinha um subscription de uma Enclave, fiquei seis meses no subscription, acabei devolvendo, contei isso num vídeo até porque que eu devolvi. Eu gosto muito da Encore, ela é um carro pequeno, justo, mulheres adoram esse carro, porque ela é pequena, fácil de dirigir, é um carro que tem um motor que responde bem, é um carro que tem um espaço razoável, eu gosto muito da Encore, e também compraria uma RAV4, né, Toyota RAV4, super conhecida, todo mundo conhece ela, uma 2017, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, eu pegaria a Encore ao invés da RAV4, primeiro porque a Encore é um pouco mais nova, e segundo porque ela tem aí um pouco mais de, daquelas, da perfumaria do carro, né, então ela parece um carro mais sofisticado, mais chique, mais arrojado, eu pegaria a Encore, mas a RAV4 é um carro sensacional, está aqui uma RAV4 também em 2017, com uma milhagem razoável, também administrável, é um carro que não quebra, é um carro super confiável, é um carro bacana. Se eu fosse pegar aí, se eu precisasse de um carro para um business, por exemplo, para um negócio, estou abrindo um negócio, tenho um E2, quero lançar o carro como parte do negócio, mas uma Tacoma 2017, por 20 mil e 900 dólares, é um excelente carro, dificilmente vai quebrar uma Tacoma, ela vem aí com garantia de 5 anos de fábrica, então nós estamos em 2022, ela ainda estaria na garantia, porque ela é 2017, dá para você contratar uma garantia estendida em cima disso, pegar mais 2, 3, 4 anos aí sem dor de cabeça nenhum, bumper to bumper, então você vai ter assim, tranquilamente você tem um carro confiável, estruturado, que vai servir bem para você. Essa foi a categoria 1, que são os carros mais baixos, vamos para a categoria 2 agora, que eu quero que vocês vejam. Categoria 2 são carros um pouco mais, num nível um pouquinho melhor, um pouquinho mais caros, eu tentei colocar nessa daqui, nessa primeira categoria, carros na casa dos 18, 17, 20 mil dólares, agora nós vamos aí um pouco mais para cima, na casa dos 30, 28, 32, por aí, tá? Vamos começar aqui então também por um sedã, né? Um que eu já falei para vocês que eu gosto bastante, que é o Camry. O Camry cabe muito bem, ele é um carro chique, é um carro que tem presença, ele é um carro que tem tecnologia, ele é um carro que é confiável, eu gosto muito do Camry. Um Camry 2020, que é o completinho, né? Você vai pagar aí em torno de 29,999 dólares, 30 mil dólares, vocês vão ver o carro aqui, ele é super completo, ele vem até com um pacote mais esportivinho, uma milhagem boa, uma milhagem bacana, o carro ainda na garantia até 2025, então quer dizer, você está tranquilo com um carro desse, pode viajar com a família, ele tem espaço, super completo, vai ser super bacana. Um outro carro que eu gosto bastante, esse com certeza seria um que eu pegaria, não fosse o Camry, no mesmo preço, eu preferiria inclusive essa, que é a Mercedes C300, né? Bom, primeiro é uma Mercedes, não precisa falar mais nada além disso. Segundo, que tem aí também uma garantia sensacional, não vai dar dor de cabeça. Terceiro, você vai ter aí talvez um custo maior de manutenção de uma Mercedes do que você teria de um Camry, mas a chance de quebrar também uma Mercedes é muito baixa. Então você tem aí uma C300, que é um motor muito bacana, ele responde muito bem, 2018, possivelmente eu pegaria essa ao invés do Camry, né? Você vai ter aí um carro mais arrojado, mais estruturado, um carro com mais eficiência, você vai ter um carro com mais presença, esse é um carro mais bacana e você vai ter aí uma, obviamente, um conforto um pouquinho maior. Vamos para as SUVs. SUV, também um carro que não perde muito valor, tá? É uma BMW X1 2020. Se vocês olharem aqui, eu nunca tive uma X1, mas eu tenho muitos amigos que têm essa X1, meu vizinho tem uma X1, eu gosto muito do carro, acho super bonito, super bacana o carro, muito bem estruturado, desenho muito bacana, é um carro que não perde muito valor. Esse meu vizinho comprou uma 2021 e hoje, se você for comprar esse carro, 2021 você vai achá-lo pelo mesmo valor que ele pagou na nota dele em 2021. Então, quer dizer, obviamente, hoje nós temos aí uma supervalorização de carros, mas esse carro segurou super bem o preço. Um outro carro, para quem quer um carro um pouco maior aí, família um pouco maior, sete lugares, a Toyota Highlander. Eu tive uma Highlander também. Ah, ó, muito tempo atrás, adorava meu carro, muito bacana, muito confortável, muito estável, o motor responde super bem. Uma Toyota 2019 Highlander, um carro super bacana também, 31 mil dólares. E para quem quer uma truck, uma picape, eu sugiro a Ram 1500 Classic 2019, 28 mil e 600 dólares. É um carro que vai servir muito para, não só transporte de carga, de peso, mas também para a família. É um carro super confortável, eu tenho vários amigos meus que têm a Ram. Todos eles adoram o carro, principalmente a Limited, que é um carro sensacional, é muito legal, as pessoas gostam bastante também. Obrigado.